Um ladrão lá, né, que também era meu bandido, também, sabe? Chegou e chegou pra assartar e matar, também, sabe? Ih, rapaz, tem que abrir o olho, tem que abrir o olho com esse negócio. Falamos bastante, nós estamos de música. O que é isso? O que é isso? O movimento punk é tipo de olhar, o movimento punk, libertário! O movimento punk, libertário! O movimento punk, libertário! O movimento punk, libertário! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau O que é isso? 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 A democracia não se representa de fé Um governo de uma manorilha Os parlamentares nunca vão te representar O que está valendo é a disputa pelo povo E por isso você não vai me enganar Começa a campanha eleitoral Toma sorte de mentiras todos um dia Nós que eu que prometi, homem zero Nós que eu que prometi Os 10 milhões de malditos empregos Fórmula, força ser devoto 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 A democracia não se representa de fé É um governo de uma manorilha Os parlamentares nunca vão te representar O que está valendo é a disputa pelo povo E por isso você não vai me enganar Começa a campanha eleitoral Começa a dimentir Todos os dias Todos os dias Nós que eu que prometi Vou vencer Nós que eu que prometi Os 10 milhões de malditos empregos Fórmula, força ser devoto Fórmula, força ser devoto VOTE NULO PELA SUA LIBERIDADE VOTE NULO PELA SUA LIBERIDADE VOTE NULO PELA SUA LIBERIDADE A FIRA NOSSA HISTANÇA A FIRA NOSSA HISTANÇA VAMOS NANDO NOVOS IDEAIS PROCUREMOS A FELICIDADE QUE ESTÁ EM NOSSES PORACÕES Caminhando e cantando E seguindo a canção Procuramos a felicidade Que está em nossos corações Para que as duas melhores É preciso respeitar Vem a vida nós persiga Canto novos ideais Caminhando e cantando E seguindo a canção Procuramos a felicidade Que está em nossos corações Caminhando e cantando E seguindo a canção Procuramos a felicidade Que está em nossos corações Caminhando e cantando E seguindo a canção Procuramos a felicidade Que está em nossos corações Procuramos a felicidade Procuramos a felicidade Procuramos a felicidade Para que as duas melhores Procuramos a felicidade Procuramos a felicidade Quem poderia acreditar que o cidadão trabalhador Sabia pela noite o morrido pelo ódio Exalciando a morte sobre as tuas rodas Só queria escutar o rompo do motor Fogando pela maldutada a tortura de alguém Motocleiro sem destino, sua companhia é a solidão Mas o dia tudo mudou Em alta velocidade o que ele procurava Na curva da estrada ele a encontrou Fria como a noite a morte o esperava Disse adeus para esse mundo cruel e sem graça Vagando pela maldutada Motocleiro fantasma Disse adeus para esse mundo cruel e sem graça Vagando pela maldutada Motocleiro fantasma Disse adeus para esse mundo cruel e sem graça Se adeus para esse mundo cruel e sem graça Vagando pela maldutada Motocleiro fantasma 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Quem sabe você se impete e quer da barreira que nos desacia Mas na tela eu consegui ganhar vida Vindo da tua hipocrisia Mas é preciso atestar, é muito melhor Mas é preciso atestar, é muito melhor Mas é preciso acreditar Vindo da tua hipocrisia Mas é preciso acreditar É muito melhor Mas é preciso lutar É muito melhor Vindo da tua hipocrisia É muito melhor